A TV Grande ABC apresenta Tony Ray e Convidado Seu Albertinho é fofoquei demais, hein? É demais, fala demais Vou meter o pau no seu Albertinho Vamos meter o pau no seu Albertinho Eu vou 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 tapar a boca dele e vou ensinar pra ele Como ficar bem quietinho Seu Albertinho é um homem bem conhecido Seu apelido é língua de tamanduá Os seus vizinhos já estão a pois vir Da vida alheia ele gosta de falar Seu Albertinho tem a língua bem comprida Falar de tudo não deixa nada passar Fica sentado na calçada do vibeiro Esse cara é fofoqueiro Tá precisando apanhar Mas como fala esse seu Albertinho, rapaz? O Albertinho é um homem fofoqueiro, Tony Só metendo o pau nesse seu Albertinho Vamos meter o pau no seu Albertinho Eu vou meter o pau no seu Albertinho Eu vou tapar a boca dele e vou ensinar pra ele Como ficar bem quietinho Eu sou da paz, não gosto de confusão Mas eu tava com a razão e não deu pra segurar Ver o sujeito falando de todo mundo Veio um pau no vagabundo Pra ele parar de fofocar Eu meti o pau no seu Albertinho Eu meti o pau no seu Albertinho Eu meti com força, deixei ele machucado Nunca mais esse safado vai falar mal do vizinho Eu meti o pau no seu Albertinho Eu meti o pau no seu Albertinho Eu meti com força, deixei ele machucado Nunca mais esse safado vai falar mal do vizinho Daril, acho que nós acabamos pro seu Albertinho Eu tô achando que eu acabei também pro seu Albertinho Eu acabei pro seu Albertinho Foi eu que acabei com ele Não, foi eu, eu adi mais que você Foi eu? Já em solução Já em solução Comunicador de imprensa